Bom, eu faço parte do Instituto de Previdência Privada do SEBRAE, o SEBRAE-PREV, desde sua fundação. Eu sou um dos membros que participaram da iniciativa, defendemos isso junto ao sistema. Portanto, me sinto muito feliz de ver o Instituto completar cinco anos de existência, tendo ativos acumulados já bastante expressivos. O sistema hoje tem uma adesão completa em relação a ele, que mostra o que fortalece, sem dúvida, o sistema SEBRAE enquanto um sistema. Nós superamos as diferenças que existiam entre diferentes sistemas de previdência privada. Nós participamos hoje de um sol que nos fortalece, tanto do ponto de vista da Constituição de ativos, quanto também do estabelecimento de uma política de proteção aos colaboradores do SEBRAE no longo prazo. Nós todos queremos ainda trabalhar muito, contribuir para o cumprimento da missão do SEBRAE, mas, sem dúvidas, contar com o sistema de previdência privada, como o SEBRAE-PREV, como a gestão, como tem sido conduzida de forma profissional, transparente, sempre compartilhando as informações, sempre nos orientando quanto às aplicações que estão sendo feitas. nos dá muita segurança, nós que sabemos que é de importância fundamental contar com o sistema de previdência privada com a boa governança.